O governador da Paraíba, João Azevedo, vem dando alguns sinais de que estaria em rota de colisão com o principal nome do PSB na Paraíba, o ex-governador Ricardo Coquinho. A relação entre os dois já não é tão boa quanto no passado, e como falei no meu comentário anterior, isso poderá culminar na saída de João do PSB. Tudo isso unido a alguns outros sinais que João vem dando atualmente, como a aproximação com alguns nomes que no passado fizeram oposição a Ricardo, como o prefeito de Cajazeiras, José Aldemir, sua esposa, Paula Fassinetti, e o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que esteve presente na última semana no evento realizado pelo Ministério Público Estadual, poderá demonstrar que João, na realidade, está buscando formar uma base própria de aliados e parceiros políticos. Isso nos levaria ao questionamento do porquê João necessitaria ter uma base própria, uma vez que o PSB o garante aliados fortes, seja nos níveis federal, estadual ou municipal em toda a Paraíba. Mas temos que pensar que caso o Ricardo Coquinho eleja esse prefeito em João Pessoa, muitos comentaristas políticos do Estado já apontam que ele poderá vir a candidatar-se ao governo do Estado em 2022, e assim os dois mais uma vez entrariam em rota de colisão e disputariam o cargo que atualmente João ocupa e que busca reeleger-se em 2022. E para manter-se no comando em um confronto direto com o Ricardo, João precisará ter uma base tão sólida quanto a do atual governador, e para isso ele necessitaria ter nomes fortes e que já vem fazendo esse papel de oposição ao ex-governador. Seja o prefeito de Cajazeira, José Aldemir, que atualmente tem como principal opositor um ricardista ferrenho, que é Jeová Campos, seja o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que vem desde que assumiu o poder fazendo oposição a Ricardo, seja lançando um nome próprio ao governo do Estado nas últimas eleições, seja derrotando duas candidatas lançadas à prefeitura de João Pessoa por Ricardo, que foi o caso da deputada Estela Isabel e da deputada Cida Ramos. Bem, ainda não podemos apontar com certeza que eles dois irão enfrentar-se e que isso significará tanto que João sairá do PSB como que ele terá que disputar com Ricardo. Isso tudo são suposições que os comentaristas de política da Paraíba vêm fazendo e que os dois vêm dando alguns sinais. Então devemos parar para pensar, pois, a partir do momento que os próximos atos forem acontecendo, nós já teremos um entendimento melhor de como será o futuro da política paraibana em 2022. Meu nome é Anderson Costa para o Portal Polêmica Paraíba.